É hoje, é hoje, show nacional com a dupla Humberto e Ronaldo, a mais estourada nas paradas de sucesso do Brasil. Música Pra te esquecer e volto, cada vez pensando mais, mais, mais de mim não sai, mais, mais, é um bar pra frente e dois pra trás. Nega, volta pro seu nego, ou então eu pego, ou então eu pego. Nega, volta pro seu nego, ou então eu pego, ou então eu pego. Nega, volta pro seu nego, ou então eu pego, ou então eu pego. Música Nega, volta pro seu nego, ou então eu pego. Música Volta pro seu nego, ou então eu pego, ou então eu pego. Música 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 Música